Hoje o Up Entrevista traz um tema que já foi de muita polêmica. Volta às aulas. Voltar ou não voltar, né? Já faz um ano que as crianças estão longe das escolas, que os pais estão desesperados, sem saber o que fazer com essas crianças. Vai voltar? Não vai voltar? Enfim, dia 1 de fevereiro as aulas voltaram. E a gente vai conversar com a Carla, que é diretora pedagógica aqui de Americana, e vai falar para a gente como está sendo essa volta às aulas. A gente estava batendo um papo antes, né, Carla? Como está sendo essa nova realidade, tanto para vocês, a escola, como para as crianças? Então, foi uma readaptação total. As crianças ficaram 10 meses fora da escola, em casa, em questão de aulas online, as aulas remotas, né? E o retorno este ano foi, na verdade, assim, dois sentimentos. Aquele sentimento que era tudo novo neste momento de readaptação, tanto como estrutura, tanto como ensino híbrido, né, com as aulas síncronas ao mesmo tempo, protocolos de segurança, mas ao mesmo tempo um sentimento de alegria de a gente ter de novo uma escola viva. Uma escola com barulho, com movimento, com crianças aqui aprendendo. E foi lindo de ver, quando nós fizemos, realizamos uma semana de acolhimento para esse retorno de aulas, a felicidade estampada no rosto de cada criança, em cada reencontro com os amigos, até amizades novas que vieram neste ano, e que não conheciam ainda nem o espaço físico, nem os amigos. Então, foi desafiador, porque foi uma mistura de sentimentos. Mas aconteceu bem melhor até do que eu esperava. Ai, que bom, muito bom. Você falou de protocolos de segurança. O que vocês estão praticando aqui? Tá. Então, o Instituto, ele elaborou um próprio procedimento de retorno às aulas presenciais. Então, nós pesquisamos muito, de acordo com a OMS, e também com médicos, pessoas que estavam nos orientando, mas nós elaboramos os nossos protocolos. E esses protocolos foram enviados aos pais, também aos professores e funcionários e aos alunos. E esse protocolo, ele começa, na verdade, na porta da escola, na entrada. Então, hoje, o aluno, para entrar no colégio, para entrar no Instituto, ele precisa higienizar as mãos com álcool em gel, ele precisa sanitizar... Existe um inspetor que vai aferir temperatura, que vai sanitizar a mochila, esse aluno precisa passar no tapete sanitizante também. Então, são esses cuidados, além do uso de máscara obrigatório a partir de três anos, são esses os cuidados que a gente começa na porta, já da entrada do colégio. E durante o dia, a gente segue esses protocolos. Sempre orientando essa criança na importância de uma troca de máscara, existe um horário de troca de máscara para as crianças. Então, a rotina mudou. Existe uma rotina mudou, né? A questão da higienização de álcool em gel, sempre antes e depois de alimentação. E tudo isso, né? Distanciamento, não pode aglomerar, que é o que a gente mais gosta dentro da escola, mas não pode, né? E é uma readaptação. Sim. Você falou que a rotina mudou. O que mais dentro da escola mudou, além de todas essas precauções? Tiveram algumas matérias ou atividades que tiveram que ser substituídas? Sim. De início, o que já muda de cara é a questão do ensino híbrido, né? A tecnologia, a gente já vinha trabalhando com a tecnologia educacional. Estava online, né? O ano passado. O ano passado, online. Praticamente, foram 10 meses de aula remota. O aluno tinha o horário dele, o cronograma dele, feito de acordo com cada faixa etária. E ficaram assim. A partir de 1 de fevereiro, já virou o híbrido, né? Eu tenho a porcentagem de acordo com o Plano São Paulo aqui dentro do colégio, que já aconteceu em torno de 35%, de 70%. Agora retornaremos na segunda-feira para 35% de novo, né? Porque houve uma regressão aí desse plano. E daí eu tenho as crianças dentro dessa porcentagem que ficam aqui e ao mesmo tempo ficam em casa. Então as aulas são síncronas. Quem está em casa está acompanhando o que está aqui. E é feito um cronograma para ele seguir dentro dessa porcentagem para saber o dia que ele vem para a escola e o dia que ele permanece em casa. Certo. Existe um cronograma, então, já feito. Ele já sabe, olha, então eu vou para a escola de terça e quinta. Isso, isso, isso. De acordo com o Plano São Paulo, ele sabe se vai ser. Se é 35%, geralmente essa criança vem duas vezes na semana. Se a gente chega nos 70%, essa criança vem três vezes na semana. Perfeito. E daí, na verdade, nós optamos aqui no Instituto em fazer essa porcentagem de acordo com o número de alunos de sala de aula. Então existe, na verdade, um cronograma para cada sala de aula. Ótimo. E tem também os que optaram em não virem, então, continuarem com aulas online. Eu quero que você comente para a gente sobre isso daqui a pouquinho, porque nós vamos para o intervalo e voltamos já, já. Você sabe a diferença entre viver e existir? Existir é quando você está no automático da vida. É quando você não percebe a grandeza de um dia novo, cheio de oportunidades para ser vivido. Já viver é simplesmente se entregar a este novo dia, reconhecendo que esse dia pode sim ser o último. Sabe aquele ditado, né? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje? Então, isso é viver. Uma das razões do sofrimento humano, na minha opinião, é essa dificuldade de viver no presente. Nós nos apegamos à saudade de tempos que não voltam mais. Lamentamos situações que ficaram no passado. E quando não estamos presos ao passado, estamos deslocados num futuro que nem sabemos se vai existir. Diante dessa explicação bem simples, né? Que eu estou trazendo para vocês, eu gostaria de saber se vocês estão vivendo ou existindo. Um abraço e até o próximo vídeo. Estamos de volta e hoje falando sobre um tema muito esperado. Volta às aulas. Hoje a Carla está ao nosso lado falando um pouquinho sobre esse tema com a gente, né? No bloco anterior, nós estávamos falando que algumas crianças, alguns pais optaram em continuar online, né? A criança não vir presencialmente para a escola. Então, tem também esse número de crianças que não voltaram. Isso. De acordo com o Plano São Paulo, né? Tanto na fase laranja como na amarela, até acontecer uma estabilidade, ainda os pais podem optar por esse retorno presencial ou continuar em casa. Além disso também, nós temos aquelas crianças que ou apresentam algum problema de saúde, fazem parte desse grupo de risco e que a gente precisa também respeitar isso e fazer esse apoio educacional em casa ou domiciliar. Então, hoje é possível, né? Foi feita uma pesquisa com esses pais, né? Quem retornaria e quem não retornaria. E como as aulas são síncronas, acontecem ao mesmo tempo, essa criança que está online, ela pega, ela acompanha a sala de aula dela, ela vê a professora. Ela não se sente tão deslocada, porque ela está participando ao vivo, ao mesmo tempo, né? Isso é muito bom. E também, porque como o ano passado eles ficaram dessa forma, meio que eles se adaptaram a isso. Verdade. Então, a gente percebe, assim, que lógico que faz muita falta, mas eles se acostumaram a isso também. A criança tem essa capacidade de se acostumar. Muito rápido, muito mais rápido que a gente como adulto, né? Verdade. E o que acontece também? Essas crianças, elas participam dessas aulas e daí também tem a questão de atividade pedagógica, né? Dependendo da idade, se a criança é muito pequena, a gente ainda acaba optando por algumas questões mais de atividades que o pai vem buscar, um drive-thru, retira essa atividade e a criança faz em casa. No caso dos maiores, eles acabam fazendo dentro da plataforma mesmo, realizam as provas, os trabalhos, né? E enviam diretamente para o professor dentro da plataforma. E tem dado super certo, né? Tem dado super certo. Também já se acostumaram até com maior facilidade. Os maiores, mesmo o ano passado 100% online, a gente percebe por uma série de coisas, uma questão de autonomia, né? Uma questão de maturidade, de foco já. Também, verdade. Eles conseguiram se adaptar mais. Muito bom. A gente tinha comentado de algumas mudanças que aconteceram na rotina, né? Inclusive algumas matérias ou atividades que foram substituídas, trocadas por enquanto. Isso. Por exemplo, no caso das crianças pequenas aqui do Instituto, né? Da Educação Infantil e Ensino Fundamental 1, nós temos natação que faz parte da nossa grade curricular. Sim. E a natação foi ainda algo que a gente ainda não voltou, né? Nós estamos aguardando um pouquinho mais essa questão de estabilidade, sair da fase laranja, né? Essa estabilidade para a criança ir para a piscina. Sabemos que não é pela questão da água da piscina, mas é a questão que as crianças vão ficar sem máscara e existe uma empolgação gigante naquilo. E a gente precisa garantir a segurança dessas crianças. Então, nós optamos em oferecer um funcional Kids a partir agora de 1º de março para substituir essa atividade até a instabilidade acontecer e a gente retornar. Então, quando existe disciplinas de sala de aula, né? Que faz parte de grade curricular, manteve praticamente os mesmos, né? As mesmas coisas. Mas quando é uma atividade mais prática, ainda, assim, a gente tenta evitar neste momento, por segurança, mas não estamos retirando. Estamos fazendo outras coisas no lugar, colocando outras coisas no lugar. Ótimo. Porque as crianças também têm que gastar energia, né? Muita, muita, né? Principalmente quem ficou em casa praticamente 10 meses, que eles mais querem é correr, dançar, pular. E é o que a gente espera mesmo, porque criança foi feita para isso. Para isso, né? Não é verdade? Para se divertir, aprender, principalmente os pequenos. Aprender a se divertir. Uma coisa que é muito emocionante que você falou, né? A alegria, quando eles voltaram, mataram a saudade das professoras, encontraram com os amigos, isso não tem preço, né? Eu não sei nem te falar, assim, como que foi, assim, em geral, se era a criança, se era a professora, se era nós, né? Da equipe de gestão, porque a gente ficou, equipe de gestão, trabalhou aqui presencial o ano passado e era uma tristeza gigante. A gente vê isso parado, no sentido de um vazio, né? A gente não ter os nossos professores com a gente, porque os professores estavam em casa e os nossos alunos em casa. Então, acho que é uma alegria geral do retorno escolar. É isso aí, tudo vai melhorar, se Deus quiser. Se Deus quiser. Estamos caminhando para isso. Com certeza, com toda certeza. Carla, muito obrigada pela entrevista. Imagina, obrigada a vocês. Obrigada. 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 Obrigada.